cultura permanente em pequena escala tem retorno pessoal, tem retorno tudo que você fizer é bem feito tudo que você fizer é bem feito vai ter retorno mas se o sistema for menor escala aí você tem que trazer focos que tem uma alta rentabilidade, focos que tem alta rentabilidade, então por exemplo você pode ter diversas culturas mas tem algumas culturas de carro-chefe para você ter uma maior rentabilidade então é possível você ter retorno econômico em qualquer sistema em qualquer tipo de foco que você tenha e em qualquer produção basta ter estratégias e basta ter essa eficiência que a gente está trazendo para vocês aqui, trazendo essas sacadas para você ter mais eficiência organizar sua plantia comercial e ter maior retorno econômico isso também se adequa para quem for trabalhar para o alto consumo também, é lógico que em uma escala menor mas também se adequa aí alguns pontos, algumas estratégias para quem for plantar para o alto consumo beleza? 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 beleza?